Fala galera, Marcos na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de leste e mano tropa, infelizmente mais uma vez não começou o servidor no modo continente né tropa, começou ontem, mas ontem eu tava jogando o praxame né tropa, ainda tô jogando lá no servidor, mas eu tô produzindo um vídeo aí pra você galera, um vídeo cinematográfico ó, simplesmente perfeito, tá bom? Eu vou tentar postar pra você amanhã galera, na parte da tarde aí, ou então eu vou postar a construção desse servidor aqui tropa, porque esse servidor aqui, apesar de ser um servidor ruim, mas como o Platinum comentou no vídeo aí, Alfa, dá uma chance pro modo, é, pro outro mapa Aurora Alfa, é, a cada uma hora, dá-se uma base boot, é um servidorzinho legal de jogar, enfim, apesar dos hacks, qualquer super tem, lembrando também pra te mostrar pra você que não assistiu o vídeo de ontem, tá aí na descrição do vídeo, tá bom? Então clica no link na descrição e corre lá assistir o vídeo do Alfa, bem, galera, olha só, eu tenho uma notícia muito top pra falar pra vocês, galera, eu posso dizer que eu não zerei o gamer ainda tropa, mas cheguei no topo, galera, cheguei no topo aqui do canal do YouTube tropa, porque Alfa, Vou explicar pra vocês, galera, adivinha só com quem que eu joguei, galera, eu tava, é, passando umas dicas aí, tropa, pro Black N44, tropa, é isso mesmo, a lenda, bem, o vídeo vai sair no canal dele lá em breve, tá, galera, ele vai fazer um vídeo aí pro Purek Diego, e eu fiquei de ajudar ele, galera, explicar pra ele como funciona o jogo, pra ele poder gravar o vídeo lá pro canal dele, tá bom? Então em breve vai sair o vídeo no canal dele também, espero que vocês corram lá e assistem o vídeo, tá bom, tropa? E assim que sair, eu deixo o link aqui na descrição do vídeo também pra todo mundo de lá assistir, tá bom? E pra quem não é assistido no canal dele também, já corre lá e já se inscreve no canal, tropa, é a lenda viva, bem, o Black N44, tropa, é um cara muito gente boa, galera, muito gente boa mesmo, eu realmente tô, já era muito fã do cara, né, tropa, e agora tô realmente muito mais fã ainda, né? Bom, galera, olha só, eu, como eu tinha prometido pra vocês, ia mostrar todo o vídeo, ia mostrar o ID pra vocês, tá, galera? Mas eu vou deixar na descrição do vídeo também, galera, no próximo vídeo, tá, eu vou deixar na descrição do vídeo aí, o meu ID das contas que eu tenho, tá, tropa? No caso do Last Slam aqui, eu tenho duas contas só que eu uso direto, tá, galera? É três, tá, só que uma eu uso só pra poder fazer o bug lá da base, aquelas bases de três paredes, quatro paredes lá, mas eu não sei nem se tá funcionando ainda agora, né, tropa? Mas enfim, é uma é a conta do iPhone, que eu não adianto nem passar o ID pra vocês, que é uma conta que eu uso uma vez por mês, tá, tropa? Uma é só logo lá, faço o bugzinho e já sai de novo do jogo, tá, eu não fico logado na conta. E tem duas contas, né, galera? Três contas no caso, é uma essa do iPhone, que eu tô falando pra vocês, que eu quase não jogo, e outras duas, que é essa daqui, e a principal, né, galera, que é a do outro Android também, a outra conta do Android, que também tem o nome chinês, tá bom? Aí eu vou deixar o ID pra vocês dessas duas contas aqui, a conta principal, que é a que eu parei de jogar, né, galera, tem um tempo já que eu não entro nela. Eu vou deixar o ID dela pra vocês aí também, que é onde eu faço as bases, né, tropa? E deixo lá pra vocês, salvo no blueprint, caso os platina queiram pegar, tá bom? E a do Project Eve, né, tropa, eu tenho duas contas, eu tenho quatro contas, na verdade, mas eu tenho duas, só que eu uso, que é, uma é o nome play alpha, tá, galera, e a outra é o nome chinês. Essa conta chinês eu uso mais, galera, pra entrar no servidor, pra ver se o servidor acabou de começar ou não. Porque sempre quando você entra no servidor, galera, vai contar como se você entrou no servidor, por mais que você não fique jogando nele. E como vocês sabem, no Project Eve tem limite de servidor, né, galera, são sete servidores, é, o máximo que você consegue, é, entrar, tá bom? Então eu sempre uso uma conta secundária, que é aquela conta do nome chinês, pra poder ver se o servidor começou na hora, se ele começou na hora, eu pego e vou correndo logo na minha conta principal, que é a do play alpha, e aí eu começo o servidor, tá bom? Oi, Platinho, tô te vendo aí, bem, já vai tomar um teco, ei, Platinho, já vai tomar um teco, ei, Oxi, não morreu não, hein, Platinho, desgraçado? Quando é eu, o cara me dá ação, amizade, toma, faz amizade com o chumbo aí, ó, Platinho, ah, chumbinho, filha da mãe, fica parado aí, Platinho, nossa, deu liberação, coitado. Os Platinhos não inscreve no canal, é, trope, assiste um vídeo, assiste, não assiste os outros, e aí os Platinhos não sabem quando é o alpha realmente que tá no servidor ou não, né, porque às vezes eu tô com a conta de chinês, às vezes eu tô com a conta de play alpha, falando pra NextEvo, até a do, quando eu tava jogando com o Black mesmo também, eu tava usando essa conta aí do, da conta chinês, tá, tropa? Isso é uma conta secundária, tá, eu não fico usando ela direto, galera, como eu falei pra vocês, é somente quando tem alguma coisa específica, tá, no caso, pra saber se o servidor acabou de conversar ou não, ou pra, nesse caso aí, tropa, de ajudar alguém. Ou nesse caso aí que eu fui ajudar o Black lá também, né, tropa, eu também usei essa conta chinês, por causa dos Platinhos não descobrir que é o alpha que tá lá, tá bom? É, agora quando eu tô jogando sério mesmo que eu tô com o Bruno, né, tropa, eu vou... Oi, Platinho, ah, mano! Ih, coitado, já explodiu aí o que eu falo pra vocês, tropa, já explodiu o gabinete e também a cama, o Platinho já nasceu na praia, bem. Meu amigo, Jocana Brava, coitadinho do Platinho, né, viu? Esse Platinho aqui, galera, eu tava farmando antes, por isso que eu vim raidar ele aqui, eu sabia que não tinha loot, mas só que tem o Sulfur, tropa, o que que acontece com esse Sulfur? Eu tava farmando antes e passei aqui perto, só que eu não via, basicamente, quando eu via, eu já tava em cima, e o Platinho tava bem aqui na hora, né, e eu tava K12, só que eu não tava K12 carregado, né, tropa, e ele veio correndo aqui, ele conseguiu me matar, tá, aí eu tava com quase 8K de Sulfur já, né, tropa, indo pra base, aí eu tive que voltar aqui pra raidar, né, bem, obviamente, né, tropa. Deixa eu só conferir e ver se eu peguei todo o meu Sulfur aqui, galera, e daqui eu já continuo o meu farm, né, ó, 2, deixa eu guardar isso aqui primeiro, 6, é, quase 8, mas ele usou, galera, filha da mãe, tá tudo desgraçado. Eu tava com quase, era quase 9K de Sulfur, na verdade, tinha 8K certinho e mais um pouquinho, eu não lembro o quanto. Bom, vamos continuar os raids agora, né, tropa, ficar dando liberação no mapa, procurando base pra raidar, esse mapa aqui, galera, é meio complicado você ficar dando liberação pra raidar, procurando base, porque você sempre nasce nos cantos do mapa, né, tropa, e dificilmente você vai nascer no meio, e é onde os Platinhos geralmente faz base, né. Ah, bando! Essa aqui foi fácil de achar, porque é do lado da minha, né, tropa? Olha, Platinho! Acordou! Coitado, Platinho, olha, nasceu na outra cama. Corre, Platinho, corre! Corre pra fora, desgraçado! Aqui nossa base é minha, velho. Colocar o gabinete aqui, vem cá, Platinho, vem! Agora a base é minha, tá com o meu gabinete, ó. Toma, já era. Virar o Palox daqui também, prontinho, acabou-se. Já era, Platinalvos. Esse é o famoso Patinalvo, tropa, que ele toma rumo ignorado. Ele vê a bomba na base, ele vê ele pegar a arma e dar contrair, não, ele sai correndo pra fora. Sai correndo pra fora, deixa eu quebrar essa cama, né, bem? É, não tem mais nada aqui não, tropa. Esse é meu vizinho, né, então eu tinha que raidar de qualquer forma. Só pra colocar uma parede aqui rapidinho. Tentar matar ele aqui, tropa. Aí, Platinho, a pompa tá cara aí, vai! Ei! Ah, errei, tropa, não é possível! Agora eu pego ele. Platinho! A guerra tá aqui, ó, tá aqui, ó. Boa, agora eu pego. Ei, morreu uma bota. Aqui não é especial, Ruben. Coitado, eu tava subindo na parede bem na hora, na fundação. Tchau, obrigado, Platinho. Volta pra praia. Então, galera, como eu tava falando pra vocês, tropa, eu tô fazendo um vídeo aí de projetivo, tropa. Cinematográfico. Uma coisa sensacional, galera. Vocês vão gostar muito. Isso eu garanto pra vocês que vocês vão gostar, tá bom? Então, se inscreve no canal aí, tropa, que provavelmente amanhã, na parte da noite, em 7 horas da noite, eu já posto esse vídeo pra vocês, tá bom? Então, já fica esperando aí, tropa. Eu vou fazer uma série cinematográfica, galera. Uma série do começo ao fim do seu jogo. Só que no comecinho, tropa, vai ter uma parte cinematográfica, tá? Como vocês viram aí, no... Geralmente, em canal de Rush gringo, tropa, os caras fazem isso aí e fica uma coisa realmente muito espetacular, tropa. Fica realmente muito legal mesmo. Tem um outro Platina que eu vejo, que eu sempre vejo os vídeos dele também, galera, de canal de Rush. Que é o... Acho que é Juninho em alguma coisa, tropa, o nome do canal dele. Ele começou a fazer isso no canal dele também, tropa. E ficou realmente sensacional. Merece meus parabéns, galera. O cara é realmente muito bom. Ah, bando! Ele é mais focado no PVP também, tropa. Assim como o Senhor Recruta também. E o canal dele também é muito legal. Também não é isso que ele já corre lá sem sével. Ah, bamba! E eu assisti os vídeos dele, né, tropa? E agora eu vi que ele tava fazendo esse negócio também. No comecinho do vídeo, né, tropa? Fazer um negócio cinematográfico. Ah, bamba! E é uma coisa que fica realmente sensacional, tropa. Decidi fazer isso aqui no Project Evo. Ainda não temos, tá? Galera, eu já falei com a galera aí, com a equipe do Project Evo. Mas vai ter no futuro ainda, tropa. Em breve. Que sistema de câmera livre também, tá? Aí sim, vai dar pra fazer ainda muito perfeito, tropa. Só que como ainda não tem, eu dei um jeitinho, né, tropa? De aprontar uma platinagem, né, tropa? E acabei conseguindo fazer uma coisa bem legal. Então amanhã eu posto pra vocês aí, tá bom? Se inscreve no canal, Platinose. Que ativa o sininho. Que amanhã, quando o Alpha postar o vídeo, você vai estar esperando já. E Alpha, e as lives, Alpha? Pois é, as lives, né, bem? Infelizmente, né, tropa? Como vocês sabem, aqui no Mato Grosso, tropa. No interior é meio complicado a questão de internet. Galera, muito complicado mesmo. Eu até falei pra você, né, galera, que aqui no Mato Grosso interior, tropa, no Brasil inteiro, na verdade, né, não precisa chover. Na verdade, eu falei pra vocês que chovia, caía internet, caía torre de celular, caía... Enfim, caía tudo, né, tropa? Só que, na verdade, não precisa chover, tá, galera? Eu não expliquei pra vocês. Ah, mano! Aqui no Brasil, tropa, não precisa chover pra cair internet, caía energia, caía torre de celular, caía tudo. Se der uma nuvenzinha preta, ameaçou chover, já é, tropa, já cai tudo. Ah, mano! E pra quem mora numa cidade grande, num capital por aí, ainda é de boa, né, tropa? Tem várias... Ah, mano! Tem várias empresas de internet, né, tropa? Aqui no Mato Grosso interior só tem uma. Ou duas, no máximo, né, tropa? Ai, platina! Já era. Coitado, deu liberação na hora errada, pra chamar. Já era, bem. Então, aqui no Mato Grosso... Aqui na minha cidade, por exemplo, tropa, só tem duas redes de... Empresas de internet. Então, você caiu a internet de uma, você liga na outra, já tá caído também. Então, não tem... Não tem muito escapatório, não tem pra onde você correr, tropa. É complicado por causa disso, né? E é uma internet pior que a outra, né, tropa? Uma hora não tem, e a outra hora também. E é assim que vai, né, bem? Infelizmente é isso, né, tropa? Mas eu tô pensando em sumir logo dessa cidade aqui, tropa, em breve, tá? Então, não se preocupe, não, que logo, logo vai ser resolvido esse negócio aí. E eu decidi agora, galera, contratar a internet das duas empresas que tem aqui, tá? Daí, sempre quando cair de uma, já logo na outra. Tentar resolver esse problema, né, tropa? Vou dar as bobas, não vou nem uipar essa base aqui, não, né? Tanta raiva. Depois eu já levei o loot embora. Depois eu volto aqui, só termino de uipar ela. Ô, Platino! Volta aqui, Platino. Abre a porta, vai, seu bosta. Abre a porta, Platino. O homem joga na brava. Pior que eu tô com... Ai, tá quebrando as coisas. Então foi going deep no cara, tropa? Meu, o homem joga na brava. Boa, Platino. Boa, boa, vai. Cuidado, hein, Platino. A bomba vai explodindo. Abamba! Eu vou te ajudar a quebrar as forças, não se preocupe, não. Só que você vai morrer junto, cuidado. Ah, tropa, mas eu fui... Gente, boa com ele, tropa. Falei ainda, a bomba vai explodir. Aí eu não quis correr. Não sei nem se tinha como ele correr aqui também, né, tropa? Coitado, Platino. Ô, Platino, meu filho. Eu vou fazer o seguinte, eu vou meter ele bom pra todo lado, vou quebrar tudo aqui, tropa. Só guardar esse aqui. Deixa eu colocar as bombas no chão, daí ele libera mais espaço, eu guardo o sufuro também. Vou colocar na porta. Se ele não arrumar isso aqui, eu volto lá na base, pego mais 30 bombolas e raio. Beleza. Vou pegar esse loot aqui. Vou dar liberação no meio do mate, nitro. Não vou nem levar esse loot embora, não. Só o que dá pra guardar no cofre ali mesmo. Platin! Dá pra guardar muita coisa no cofre, hein, Platino? Eita, Platino. Lá ele, né, bem? Bom, galera, eu vou entrar aqui de novo, tentar perturbar um pouquinho mais o Platino, mas infelizmente ele conseguiu consertar a base, eu tive a ideia e agora o pato também. Oi, Platino, desgraçado. Pula a gazela. Cortou pra esquerda, pulou pela direita, tomou 26. Meu Deus do céu. Pula a alfa, pula a gazela. Vai pra esquerda, morreu igual bosta. Platino, respeito a alfa, bem. Oi, Platino, desgraçado. É três? Olha lá, o outro entrou de novo, trofa. Vai dar goi no deep, ó. Mata ele, Platino. Regaça ele, faz o corpito dele virar uma peneira, bem. Esse chassi que ele chama de corpo. Abre a porta aí, seu bosta, vai. Vou fazer um teste aqui, galera. Eu quero ver se eu vou conseguir raidar a afinação. Eu não haidei essa base ainda, tropa, depois que vocês viram esse vídeo. Provavelmente, eu vou ter que postar o vídeo pra vocês vir e voltar aqui correndo no servidor, galera, pra poder raidar essa base. Porque senão eles vão upar aqui, eles vão ver o vídeo e vai correr pra afinação. Olha, Platino. Ué, o que não era inimigo? Não tava se matando? Ah, não dá pra entender, não. Depois eu volto lá e raio daquela afinação e já era. O gabirinho tá lá. Olha, Platino. Roubando combustível do alfa aí, bem. Esse combustível é meu, viu? É, o Lúcio vai ficar no chão, você pode pegar, não se preocupe, não. Vou pegar um pouquinho de combustível, galera. Já já eu tenho que fazer o planador também. Ainda não tem engrenagem nem chapa, né, tropa? No outro, se você virou lá, tem uns bichos que dá pra matar. Mas é isso, galera. O vídeo continua amanhã. Valeu e fui!